Entra, entra Como saqueu, eu quero subir No mais alto que eu poder Só pra te ver Olhar para ti E chamar sua atenção para mim Eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti, oh Pai Sou pequeno demais Me dá a tua paz Me lavo tudo pra te seguir Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Será todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem Faz milagre em mim Faz milagre em mim Faz milagre em mim, Senhor Como saqueu, eu quero subir No mais alto que eu poder Só pra te ver Olhar para ti E chamar sua atenção para mim Eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti, oh Pai Sou pequeno demais Me dá a tua paz Eu preciso de ti, oh Pai Eu preciso de ti, oh Pai Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Será todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor Porque o Senhor é meu bem Maior Faz milagre em mim Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Será todas as feridas Me ensina a ter santidade Porque o Senhor é meu bem Eu preciso de ti, oh Pai 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 Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Será todas as feridas Me ensina a ter santidade Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem Eu preciso de ti, oh Pai Eu preciso de ti, oh Pai Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Será todas as feridas приехa E eu sei que não sei se precisar E eu quero amar só muito assim E eu sei que o Senhor me aguas